Fala aí, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo, gente, que eu estou trazendo agora aqui pra vocês, é o vídeo sobre as novidades da nova temporada aqui do Maracás, que é a temporada de Singapura. E, como vocês podem ver, eu já joguei, porque eu estava esperando muito a temporada, então eu esperei pelo vídeo, então eu já gravei tudo, então eu já acabei jogando tudo aí, me desculpa aí, tá, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui as coisas novas que tem, as coisas novas que tem, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, se você é novo que está chegando aqui, se inscreve no canal, deixa o like e também compartilha o vídeo, tá bom, gente? Então, vamos lá que eu vou mostrar as novidades pra vocês. Olha, nessa temporada, aqui trouxe esse personagem novo aqui, que é o Luiz de Férias, e eu achei ele um personagem muito legal, e também o kart novo dele, né, que é uma mistura de leão com peixe, que é típico lá, eu acho, lá de Singapura lá. Aí, gente, esse personagem novo aqui é o Luiz de Férias, aí a habilidade dele é flor bumerangue, e eu achei bem meio utilizável, eu gostei bastante da habilidade dele, mas eu não vou disparar por ele, que depois eu explico mais pra frente. E tem um kart novo dele, que é o Merlion Turbo, que eu acho que é assim que se fala. E tem falando aqui, o Arraiaza Prata, já tem no jogo já há muito tempo, e só tá voltando aqui como, pra poder dizer que tem planador de destaque, e tá voltando aqui. Aí, nessa temporada, voltou o Kart Pro, né, aquele evento de multijogador, também, aquele, vendo o Kart Pro, né, aquele evento você conseguir um jogozinho extra, né, que é bem simples, eu acho, né, depende como tá o pessoal jogando, e tá tendo o evento das fichas. E também, é pra você conseguir, as fichas você vai tá conseguindo correr nas pistas por aí. E também, é... Na loja de fichas vai ter o Shambu e Preto, e o Turbo Yoshi, e o Parapente Bloco. Então, é, se você não tem, ou se você quiser subir de nível, tá lá. Aí tem os pacotes aí, dessa temporada, que tem um, vem com a estreia do Plano do Noor, que é o Plano do Parapente Luiz. Eu achei bem legal, que deu uma referência aí, ó, o Luigi, ali, ó, Luigi Race Wheel, alguma coisa assim, que dá referência à pista lá, que é o circuito, é, no circuito, na rodovia Luiz. É uma pista lá que, é, que tem lá nos outros Mario Kart aí, e que eu acho que é uma pista lá que tem, que é a pista do Luigi. Tem um pacote também que é de extra de banho, com o Kartinga Cogumelo. Tá com um precinho bem gostoso aí, pra arrancar o teu couro, aí, duzentos contos, dúvida que eu vou comprar. E, porque, normalmente, quando tem um cano, um pacote, assim, que tem bastante coisa, né, assim, de noventa rubis, dois classe A, é mais ou menos esse preço. E pacote, assim, que só tem um classe A e quarenta e cinco rubis, é cem contos. Não sei porquê, é muito exagerado o preço. E, como sempre, né, de costume, esses pacotinhos aqui de dez e noventa. E vamos aqui ver o espaço de ouro e tal, das coisas aqui. Aqui, ó. Aqui tá falando que é um novo personagem novo também, gente. Além do Luiz de Férias, também tem o Copa Tropa, o Copa Tropa roxo corredor, né? Você pode conseguir ele ganhando nas ligas. Lá naqueles prêmios, quando você termina a liga, você pode acabar conseguindo ele lasque de primeiro a quinto lugar. Que você pode ganhar ele, dependendo da sua liga. Que a minha é assim. E também, é... É... Aqui, o Passo de Ouro, aqui, ó. O Passo de Ouro, aqui, pra quem, no experimento de temporada. Aqui tá dando-se o experimento meio bostinho, né? Que é o Azagoto, o Lassarote, a J.T. e o Andy. E no Passo de Ouro tá dando o Luigi, o Correio Escoo Preto, que não é muito bom. E também o Luigi 8 Bytes. Eu acho que não vale muito a pena com o Passo de Ouro dessa temporada. Mas eu não assinei. Mas esse plano do Luigi 8 Bytes aqui é bem raro. Então, se você quiser assinar pra ganhar, assine. Aí tá aqui as insignias de troféus dos melhores colocados de pontuação lá. Aí eu tô quase chegando nesse... Dos top mil aí. Mas eu tô prestes, não tô longe, não. Agora, vamos lá. Aqui, gente, o cano. Ele... O cano tá meio com a coisa, né, gente? O cano tá igual os outros canos das últimas temporadas. O cano 1 e 2. Os primeiros canos tá a mesma coisa, né? Com as chances e tal. Aí tá aí. Três classiais no cano. E destaque também três. Aí vocês... A chance razoável de sempre dos canos de primeira e segunda semana. Tá aí. Aí, gente... Aqui, vamos... Aqui, trouxe também, além disso, trouxe... Além desses outros itens de novo, também trouxe um cart novo. Que é o cart... É o cart vitrol alto. Depois eu vou trazer outras informações aqui dele aqui. De como você pode conseguir ele. Aí eu trouxe só esse e o... E o... Esse daqui, o Merlion todo. Aí, de planador, eu acho que não teve. De novo. Ah, não. De planador, teve novo, sim. Que é esse daqui. É o... Esse daqui do parapente Luide. Que é o parapente Luide. E também o sombrinha purpurina. Também eu vou dar mais informações de como conseguir ele. E ir mais pra frente aí. Aí, pessoal. E de pilotos aí... Há uma estabilidade pra vocês do Copa Trapa Roche. É parte de Bobbomb. Não é muito bom, mas... Pelo menos tem habilidade, né? Só de estar aí já é ótimo. Tá. Agora, aqui, gente. Aí tem só isso de novo aí. Aí, com a pista, gente. Eu gostei muito da pista. Em inglês, o nome da pista é Singapur e Speed Ray. Aí, em português, eu achei que o nome da pista ficou muito bonito. Engraçado também. Que é a Singapura Sublime. Aí tem aqui na primeira Copa aqui de Liga. Que é a Singapura Sublime X e R. Tá aqui na primeira. E a Singapura Sublime... E a RX tá aqui na Copa das 5 da Semana. Vamos aqui na Singapura Sublime. É... Na Singapura Sublime normal aqui. Vamos lá. Eu não tenho nenhum kart. Ah, mas vamos lá. Eu vou... Vamos lá aqui, né, gente? Não vou falar muito, não. Porque eu vou ficar concentrada aqui no Game of Thrones. Vamos lá pra ver a pista, tá, gente? Vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo. Mas é muito legal as outras versões também, tá, gente? Inclusive, a parte do... Agora, inclusive, ela é bem legal, muito legal. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa pista, que essa pista eu gostei muito. Agora, gente, aqui tem os desafios aqui. Tá tendo aqui os desafios aqui da primeira temporada, aí o desafio do Cart Pro, também o desafio de motivador. E aqui, gente, desafio de pontuação, eles dobraram. Agora tá com duas cartelas. A primeira já terminei, agora tá na segunda cartela. Mas tá aí. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, eu vou vir pra essa aba aqui. Aí, gente, é... Agora... Ai, como é que o nome é? Eu vou mostrar pra vocês aí agora os canos que vão vir. Que é o cano da segunda semana e o cano especial. Que é o cano especial. E também vou mostrar pra vocês os outros pacotes que também vão vir, tá? Aí, ó. Tá aparecendo uma tela aí pra vocês aí. Eu vou falar primeiro o cano especial, que é o de 50, né? O cano especial que começa no domingo. Que eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. E... E... Ai, como é que eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. E o cano especial, normalmente, que é o de 50 itens. De 50 itens, que vai ser o cano. Vai começar no domingo, tá, gente? Aí, o cano vai ser... Eu não sei o nome do cano, mas eu acho que pra mim o cano vai ser o cano das sombrinhas ou o cano das paulines. Porque no cano vai ter todas as paulines. Que é a pauline original, a pauline rosas e a pauline festa. E eu gosto muito delas. Então, com certeza, pelo que vocês podem ver, eu tô com um monte de rubi aí. Que eu vou gastar tudo lá no cano delas. E eu vou gravar, mostrar pra vocês tudo aí. Voltando ao assunto. Aí, no cano vai ter as três paulines. Vai ter três táxis. Vai ter o táxi amarelo, o táxi vermelho e o táxi platinado. Que, no caso, são os táxis que tem no jogo aí. E também vai ter as três sombrinhas. Como eu disse pra vocês, que eu não sei se o cano vai ser o cano pauline ou o cano sombrinha. Aí, vai ter as três sombrinhas. A sombrinha rosas, a sombrinha mágica. E também vai ter uma outra sombrinha. Aquela sombrinha vai estar estreando. Aquela sombrinha que eu mostrei pra vocês. Que é uma sombrinha nova. Ela vai estar de estreia nesse cano. Que é a sombrinha purpurina. Eu achei ela muito bonita. Mas, eu não sei se eu vou conseguir ela. Porque é tudo aleatório, não os prêmios. E, gente, pelo que eu sei, só vai ter isso mesmo no cano. Não sei se vai ter destaque. Não sei a chance, a quantidade, nada. Eu só vou mostrar pra vocês mesmo no dia. Tá bom? E agora, com o cano da segunda semana, vão ser 12 classiais. Que vão ser 12 classiais, né? Porque vão ser 12 classiais. Eu não tô lembrada. Mas, não sei. Mas, só sei que vai ser seis, sete ou nove destaques no cano. Porque vão ser o cano da segunda semana. Vai ser três Luís. Vai ser o Luís Pintor. O Luís Construtor. E, também, o Luís de Clássico. E, também, vai ter o cast planador deles junto. Que é o Pinto Asfalto. O Aerodinâmico Azul. E, como é que é o nome? E os cavamóvel pretos. E o planador deles, que é o Cavalete Alado. E um outro planador lá, que eu não sei qual é. E, aí, os outros planadores lá. E, vocês vão ver aí. Aí, pelas informações, eu não sei mais nada ainda. A quantidade, chance. Mas, só sei que vai ser esses nove destaques aí desse cano. Na segunda semana. E, já, os pacotes vai estar aparecendo na tela aí pra vocês aí. Os outros dois pacotes da segunda semana. E, já, no caso, que o jeito pra vocês conseguirem aquele kart lá, como eu disse pra vocês. Seu kart vai estar no pacote. Não sei se vai estar junto com o Mario Sunshine. Não sei se vai estar aí separado. Mas, só sei que vai ter um pacote cheio com ele aí. Vai ter o Mario Sunshine. E um outro planador aí, que eu não me lembro. Que vai estar também nos canos, nos pacotes aí. Mas, vai estar aparecendo a foto pra vocês aí. Tá bom? Eu vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Pra poder não ficar muito grande. Tá bom? E, lembre-se. Não se esqueça de deixar o like. Se inscrever. Compartilhar esse vídeo. Tá bom? Até o próximo vídeo de Mario Kart 2. E, se você também gosta de Subway Sun. Vai na minha playlist aí, na descrição. Que eu vou estar deixando aí também de Subway Surf. Que eu gravo e eu gravo também. Até a próxima. Tá bom, gente? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho